Olá gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trago mais uma água detox que além de ajudar no emagrecimento faz muito bem para sua saúde também, ajuda a desinchar, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Mas antes de ir para o vídeo, se inscreve aqui no canal para você não perder nada e ativa o sininho para você ser notificado toda vez que tiver vídeo novo. Curte esse vídeo que isso é muito importante para me ajudar na divulgação. Me segue lá no meu Instagram porque eu compartilho tudo com vocês lá do meu dia a dia, alimentação, dicas, estou sempre conversando com vocês por lá, então é uma forma de ajudar a você aí que está nesse processo de educação alimentar, processo de emagrecimento. Se você não tiver Instagram, a gente tem a página do Facebook também que eu compartilho tudo com vocês por lá. Então vai lá nas minhas redes sociais que eu vou ficar te esperando por lá. E agora sim, gente, bora lá conhecer aí os ingredientes dessa água detox para te ajudar bastante. Então gente, bora começar a fazer nossa água detox. Vamos precisar aqui de metade de uma berinjela, lavada, higienizada, picadinha, está vendo? A berinjela é muito boa porque ela tem fibras que ajudam no funcionamento do intestino, ela faz muito bem para a saúde também e ajuda a desinchar. Então vou colocar aqui. E o recipiente que eu estou utilizando é o de vidro, gente. É sempre mais apropriado você utilizar um recipiente de vidro. Vamos utilizar metade de um pepino. O pepino, gente, ele é maravilhoso porque ele é super diurético, ajuda muito a combater o inchaço. Então o pepino é maravilhoso. Então estou usando metade de um pepino grande. Se você achar um pepino médio, você pode utilizar ele todo. Mas se for grande, você usa a metade. E para complementar, vamos utilizar a hortelã. A hortelã é maravilhosa para ajudar a combater o inchaço abdominal, para estar ajudando no emagrecimento, ajuda a desinchar. E vamos utilizar também uma colher de sopa de gengibre picadinho desse jeito aqui. O gengibre, ele ajuda a acelerar o seu metabolismo, ajuda também a combater um inchaço. Então o gengibre, ele é maravilhoso. Quem não puder utilizar o gengibre, é só você não colocar. E você coloca só o pepino, a berinjela e a hortelã. E agora eu vou completar com água. Agora a gente tampa e vamos levar para a geladeira. Vamos deixar a descansão lá de 6 a 7 horas. E já está pronto, ó, para a gente tomar a nossa água. Essa água vai te ajudar muito aí no seu processo de emagrecimento. Faz muito bem para a sua saúde também. É maravilhosa. Até essa água aqui também você pode estar utilizando para fazer um suco detox também, que em breve vou ensinar algumas receitinhas para vocês. E ela é muito boa. E os ingredientes dela você pode aproveitar até duas águas. A hora que essa água acabar, você coloca de novo, deixa descansando por mais um tempo, depois você joga fora os ingredientes e faz de novo. Então é uma água muito boa. Bom, gente, essa foi a água detox. Espero muito que vocês tenham gostado. Ingredientes ótimos que ajudam a desinchar, ajudam no emagrecimento, fazem bem para a sua saúde. Façam na sua casa. Tomem aí todos os dias. O melhor de tudo, essa água detox vai estar te estimulando a você beber água, né? Vai estar estimulando você a beber líquido, assim combatendo a retenção de líquido e te ajudando no emagrecimento. Se você gostou, clica no gostei. Se ficou com alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo nos comentários que eu te respondo. Compartilhe em todas as suas redes sociais, assim você ajuda o canal e ajuda a sua amiga também. Vai lá nas minhas redes sociais que tá tudo aqui embaixo no box de informações pra vocês. E é isso. Fique com Deus. Muito obrigada por me assistir e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!